Só que, falando em primeira vez, eu quero ouvir a história dessa pessoa maravilhosa que eu conheço de longa data, mas que escolheu a nossa plataforma para se lançar com uma super novidade. Sou Sovilela, eu tenho a honra de lançar como designer de imobiliário contemporâneo. Com muita honra que eu vou fazer a primeira apresentação na exposição da Carmen. Eu, há 20 anos, cuidei de áreas externas e te dirigindo com os melhores arquitetos. E eu tinha um marido que me apoiava bastante e que forrava para mim, você tem que se lançar design. Então, hoje eu vou lançar a coleção com a Carmen, vai chamar Rubelita, em homenagem a ele e a pedra Rubelita, que nos traz esse aconchego todo e que tem todo um sentido. Eu chamo aqui Alexandre e Vitória, da Ava Arquitetura. A gente começou em 2020, trabalhando com arquitetura, trabalhando em escritórios em paralelo. Hoje a gente toca o nosso escritório. E a Ava Design, na verdade, é um novo braço do escritório que o Alexandre toca, ele tem a frente. E a nossa primeira mesa com a estacato é a mesa Viki, que ele fez com o meu nome, né? E acho que é sobre o design da TV. Ah, tem esse lado. Então, tá um pouco melhor. Vocês são sócios? Somos sócios e eu tô noiva também, com o Alexandre. Ah, que lindo! Ah, tem romance no ar! Então, como ela comentou, essa parte de design sempre foi algo que atraiu bastante a gente. E eu acredito muito em peças que são criadas a partir de projetos que a gente faz, arquitetura de interiores, projetos de arquitetura, e a gente começa a identificar algumas necessidades e o lado criativo aflorar. Então, a gente começou a juntar alguma parte de estudo, alguma parte de conceitos, que basicamente é juntar a natureza com formas primárias. Você não vai contar tudo. Não vale. Não vale. Não vale.